Vamos chamar o Rio Grande do Norte e em seguida a Minas Gerais. Rio Grande do Norte, primeiro parlamentar, deputado Antônio Jaco do PTN. Senhor Presidente, nunca foi tão atual a palavra bíblica que diz e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra por uma nova ordem política, pelo fim da corrupção, pelos meus irmãos brasileiros pelos meus irmãos norte-riograndeses, em homenagem à memória do meu pai e da minha saudosa irmã Osanide, meu voto é sim. Antônio Jaco do PTN do Rio Grande do Norte, votou sim, acumulou 266 votos. Deputado Beto Rosado do PP. Agradeço a todo o partido progressista que entendeu o sentimento das ruas e de toda a sua bancada e votou majoritariamente, fez questão de fechar o voto em favor do impeachment. Quero aqui dizer que nós agora temos a oportunidade de sonhar, a oportunidade de ter esperança por um futuro melhor. Quero aqui saudar a minha cidade, Mossoró, a todo o povo potiguar, a minha família, meu pai Betinho Rosado, que foi parlamentar por cinco mandatos aqui nessa casa. O meu voto é sim. Beto Rosado, partido progressista do Rio Grande do Norte, votou sim, acumulado 267 votos. Deputado Fábio Faria do PSD. Pela União do Brasil, com fé nas nossas instituições e pela retomada do crescimento, eu voto sim, senhor presidente. Fábio Faria, PSD do Rio Grande do Norte, votou sim, acumulado 268 votos. Deputado Felipe Maia do Democratas. Senhor presidente, pelo respeito da Constituição Federal, pelo respeito das outras leis do nosso país, do ordenamento jurídico, que regulamentam o crime de responsabilidade civil. Pelo povo do Brasil, pelo povo do Rio Grande do Norte, por todos aqueles que ocupam as ruas do nosso Brasil, para pedir mudanças para esse país. Pelas famílias que estão desempregadas, que já somam 10 milhões de famílias. E para que o Brasil possa, senhor presidente, ter uma luz no fim do túnel, eu voto sim ao impeachment da presidenta Dilma. Felipe Maia do DEM, votou sim, acumulou 269. Deputado Rafael Mota do PSB. Senhor presidente, caros colegas, deputados e deputadas. A frustração de uma nação é o maior peso que um parlamentar pode levar na sua consciência. Pelos jovens do Brasil, pelas futuras gerações, pelo estado do Rio Grande do Norte, por Natal e pelo meu país, eu voto sim. Rafael Mota, PSB do Rio Grande do Norte, votou sim, acumulou 270 votos. Deputado Rogério Marinho, do PSDB. Pela coerência com os meus eleitores e respeito à minha família, aos meus pais que me deixaram legado, e aos meus filhos a quem eu quero transmitir, de respeito ao meu país. Contra um partido que aparelhou o nosso país, que utiliza-se da política externa nacional para utilizar recursos do país, para financiar ditaduras bolivarianas sanguinárias. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assadear nossas crianças. Por melhores dias para o nosso país, livre dessa quadrilha que se entranhou no nosso seio. E com todo o coração, sim! Fala, Dilma! Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte, votou sim, acumulou 271 votos. Deputado Walter Alves, do PMDB. Senhor Presidente, na esperança de dias melhores, em nome do povo do meu Estado, que me concederam 191 mil votos, em nome do povo do Rio Grande do Norte e do Brasil, eu voto sim. Walter Alves, PMDB do Rio Grande do Norte, votou sim, 272 votos acumulados. Deputada Zenaide Maia, do PR. Pela democracia, pelos avanços sociais, por saber que Eduardo Cunha e Michel Temer não é solução para o nosso país, e pelas famílias brasileiras, eu voto não. Deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, votou não, totalizando 89 votos contrários. Deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, votou não,